Mas com as portas fechadas ao amor? Não fui com as portas fechadas ao amor porque me apaixonei. E não foi... Você se apaixonou? Você voltou a se apaixonar pela Anaísa? Não, foi pela Anaísa. Eu me apaixonei para a Cláudia. Durante a experiência? Durante a experiência. Mas a Cláudia não estava na ilha contigo. Não, mas a gente, ao longo dos encontros e tudo, a gente começou a gostar um do outro e depois cá fora tivemos uma relação. Tinha visto certas coisas que a mim fazia sentido que eles iam andar juntos. Você se apaixonou pela Cláudia. Cláudia, você tinha essa informação? Sim, já falámos sobre isso. O André disse que estava apaixonado por você na ilha? Não, na ilha não. Durante a ilha você também se apaixonou pelo André? Não. Ela está a dizer que não, mas posso dizer que ela disse no dia do meu casamento, ela própria me piscou o olho e essas coisas. Mas pronto, eu disse só que queria falar. Eu sei que nós vivemos a nossa... Eu fui me puxando com a Anaísa ao longo do tempo que havia, nós íamos estando, tipo, os grupos, os casais iam estando juntos. Nós vivemos a nossa história cá fora. Vocês me disseram é que vocês estavam dando uma segunda chance para essa relação. Tu não estavas a dar essa segunda chance? Eu disse sempre. Primeiro, e disse sempre, e está gravada, a base sempre à amizade. Leste logo o que será. Não, André. Você chegou a dizer que vocês estavam tentando e dando uma segunda chance. Uma segunda chance, sim. Naísa, não foi isso? Foi. Por isso que eu fui para a ilha, porque eu vi um feedback dele. Vamos dar uma segunda chance a nós. Então eu posso dizer já aqui, e perguntaram-me se eu preferia que fosse a Diana no lugar da Naísa, no casamento, logo ao início, eu disse que sim. A Diana? Quem é a Diana, gente? Sou outra. Outra? Foram várias pessoas. Espera, gente, quem é que é a Diana? Era uma rapariga do speed dating. Era uma bocadinha. Quando eu disse que gostava da Claudia, continuo a gostar e não mudou nada. Você tem noção que você pode ter brincado com os sentimentos de mais do que uma pessoa? Tenho. Volto a dizer, como disse sempre, se eu estive com alguém ou se eu me envolvi com alguém, foi porque também quiseram. Então o outro que se vire. Porque as pessoas leem os sinais, e os sinais de estudar são uns contraditórios daquilo que tu estás a dirigir. Mas o outro que ideias, ideias, envolveu-me depois, ideias. Não tenho mais diferenças a na ilha. Não me foi com essa. Se eu estive para a ilha, ele envolveu-se com a Diana. Depois de mim. Então ele está a dizer uma mentira. A minha pergunta é, apaixonaste-te pela Claudia na ilha? Sim. Na ilha? Pronto, você acabou de falar que não. Agora você disse que sim. Não dá para conversar. Eu disse que para mim não está numa relação com a Anaísa. Cada uma não está numa relação com a Anaísa. Claudia, por favor, ajuda. Eu dei essa oportunidade porque ele foi uma das minhas segundas opções. Acabámos por nos envolver. Acontece que eu conheci um pouco mais a fundo o André e percebi que não era uma pessoa que eu queria para a minha vida. Mas ele não está contente com essa minha decisão. Obrigado. Obrigado.